MÚSICA 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 Se eu lhe entregar, será que vai rolar? Eu vou me assinar, eu vou me assinar Se for me sentir, eu vou cuidar de mim Que esse destino ia te ajudar o meu amor Eu vou me assinar, eu vou te amar e também quero ser amado Eu sei do seu, se não vem, eu sei do seu, se não vem Eu vou me assinar, eu vou te amar e também quero ser amado Eu vou te amar e também quero ser amado